e fala tubarões sejam muito bem-vindos ao mercado meu nome é Alexandre Bianchi eu sou trader e especialista em criptomoedas e vamos para mais uma live aqui vamos começar a chorar que o mercado tá em Bermart gente tá triste a situação o mercado tá derretendo não dá para ganhar dinheiro momento triste pessoal sem palhaçada tá só quem tá perdendo dinheiro é quem tá fora do nosso método tá momento de Bermarket é momento de ganhar dinheiro em short tá momento de ganhar dinheiro em short vamos ter paciência vamos ter calma que a gente vai trazer atualizações aqui todos os dias tá Gabriel filho fala mestre tomo junto cada dia galera vamos começar essa live aqui falando de uma coisa séria tá o lançamento do trader cripto expert foi ontem foi um grande sucesso só que aconteceu algumas coisas que velho é que me deixaram putas que foi o seguinte rolou um caso de tentativas de pirata né aí eu fui averigar o caso cara o cara pirateando todos os cursos dos youtubers de criptomoedas caras trabalhadores pessoas trabalhadoras que faz um trabalho sério e o filho da mãe pirateando mas vamos lá cara deixa só que a gente tem uma equipe de advogados aqui a gente vai correr atrás para botar esse pirateiro atrás das grades e se ele estiver dentro do curso vamos tá colocando ele atrás das grades também cara lugar de pirateiro é atrás das grades tá e olha só galera temos mais um fake aqui no Instagram que é o Alexandre Bianchi Tradel ele trocou o R pelo L olhem que almazinha podre olha o que que o fake faz ele troca o R pelo L então temos mais um fake aqui no meu Instagram 7 mil seguidores cara não tenho eu tenho assim tem quase 60 mil seguidores o fake nunca vai ter uma DMW zero 2022 o fake deve ser um ser insignificante invejoso tenho pena desse fake aqui galera entre nesse perfil fake aqui Alexandre Bianchi Tradel denunciem ele para cair esse perfil tá o que que esse perfil tá o que que esse perfil fake faz ele entra no privado de vocês e eu tô recebendo vários directs dos meus seguidores a galera que porra confira no meu trabalho esse fake tá abordando eles tá abordando meus seguidores e os meus seguidores estão me avisando então eu tô trazendo aqui para vocês para vocês denunciarem esse fake Alexandre Bianchi Tradel é o filho da mãe ele ainda me bloqueou gente esse ser insignificante ainda me bloqueou o cara é tão covarde que bloqueia o original cara é muito fudido mané mas faz parte quando o cara quando a gente atinge um certo nível de sucesso pessoas invejosas acabam é fazendo isso mas isso é uma coisa que acontece pelo que eu vi com outros youtubers também sempre rola um fakezinho é um ser insignificante que atrapalhar o trabalho sério da gente que faz aqui tá então eu peço o carinho de vocês entrem nesse perfil fake Alexandre Bianchi Tradel e denunciem ele tá e denunciem ele eu tenho muita pena cara é um ser fudido mesmo galera temos algumas boas notícias aqui já vamos começar a primeira boa notícia é da criptomoeda Axie Infinity criptomoeda Axie Infinity vai começar a vender terrenos no metaverso mas antes disso vamos começar aqui falando com a galera Felipe Assis é do treinamento Trader Cripexpert fala Felipe Assis tá sempre aqui conosco nas lives estamos junto irmãozão Ayrton Júnior bom dia meu caro tamo junto Felipe Moço você sempre fala disso nas lives é isso aí cara é isso aí vamos denunciar esses fakes Guilherme Cap bom dia mestre tamo junto galera Axie Infinity vai começar a vender terrenos no metaverso poderá ser uma ótima notícia pro projeto da Axie Infinity começar a subir né então será que agora ela vai começar a explodir vamos ver isso hein vamos ver isso vamos abrir aqui o projeto da Axie Infinity projeto da Axie Infinity sofreu um grande derretimento após esse bear market né então é um movimento natural só que velho isso traz um grande aumento um grande fator positivo no seu fundamentalismo Axie Infinity vai começar a vender terrenos no metaverso é bom saber comprar um terreno em metaverso assim como no mercado imobiliário físico então se você quer aprender a comprar terrenos no metaverso vem pro treinamento milionário com o DeFi que a gente vai te ensinar a comprar terrenos as melhores estratégias o jogo NFT Axie Infinity divulgou sua intenção de vender terrenos em seu metaverso em breve que legal né galera isso é bom pro projeto não sair sair daquela monotonia né este anúncio foi feito no primeiro dia de 2022 com o popular game apresentando avanços no chamado projeto K que começou em 2021 e já conta com 15 pessoas na equipe de desenvolvimento nossa visão para o projeto K é apresentar o mundo caprichoso e de alta fidelidade para Axie consistindo em uma série de experiências de jogos interrelacionadas construídas pelas iMaves e ao longo do tempo por toda a comunidade velho que interessante né então vocês que jogam esse jogo isso vai ser um grande fator positivo tá aí aqui ele começa explicando com o lançamento do metaverso do Axie Infinity muitos podem começar a avaliar se é a possível compra de um terreno nesse ambiente em outros ambientes digitais as chamadas lands custam muito mais do que terrenos físicos como o caso recente de terras vendidas por 24 milhões terrenos no metaverso geralmente o valor mínimo é de 12 milhões é de 12 mil dólares aqui no salgado mas quando você compara com o terreno no mundo físico acaba sendo um pouco mais barato né galera agora eu quero mostrar uma notícia que é a mais importante dessa live aqui uma das notícias mais importantes desse ano eu vou estar falando agora tá e daqui a pouquinho a gente vai começar a analisar o bitcoin e as criptomoedas mas antes disso esmaguem o botãozinho do like se inscrevam no canal e me sigam no meu instagram Alexandre Bianchi Trader tá me sigam no meu instagram Alexandre Bianchi Trader deixa eu só conferir aqui o negocinho aqui agora pra gente ver se tá tudo em ordem aqui é isso aí vamos ver aqui o que vocês estão falando se inscrevam no canal esmaguem o botãozinho do like bom dia Dinho havia comentado sobre o Eric sobre a venda de terrenos e nova jogabilidade para mais farm de LSP no game é isso aí galera se inscrevam no canal agora vamos falar de uma notícia cara que sensacional isso aqui é muito importante tá empresa de segurança descobre 50 criptomoedas maliciosas na Binance na blockchain da Binance ou seja Binance Smart Chain conforme qualquer pessoa pode utilizar blockchains públicas para emitir seus tokens essa liberdade também é um chamariz para bandidos afinal os desenvolvedores do projeto também podem ter controle total dos tokens então essa empresa que se chama Pack Shield uma empresa respeitada de análise de segurança de blockchain afirmou que encontrou mais de 50 projetos scans na BSC e elas usam técnicas diferentes então uma empresa de cripto recentemente fez um golpe a Squid Game o nome dessa cripto ela utilizou aquele hype do Round 6 daquela série na Netflix para dar o golpe então vamos lá essa empresa ela achou 50 projetos maliciosos e alguns dos golpes são esses é um são um desses três aqui primeiro golpe que esses tokens fazem inflação infinita os administradores podem emitir uma quantia ilimitada de tokens então é o famoso supply infinito cara supply infinito não tem escassez a moeda só vai derreter então isso é muito perigoso uma moeda tem que ter um supply fixo e nunca pode ser mexido como por exemplo o Bitcoin o Bitcoin tem 21 milhões de supply cara e não vai aumentar mais disso não vai passar mais disso por isso que o Bitcoin é escasso e só valoriza daqui a pouco vai bater 100 mil dólares daqui a 10 anos 5 anos vai bater 1 milhão de dólares porque o Bitcoin é escasso por causa do supply isso acontece porque não existe esse problema aqui dos admins estarem emitindo uma quantia ilimitada de tokens o segundo golpe que essa empresa descobriu é que os administradores podem restringir a venda do token então do nada eles podem caral não vão mais vender não vão mais colocar nas exchanges vou tirar liquidez pronto a moeda vai dergter também e os administradores podem bloquear qualquer conta ou seja eles têm sua chave privada você vai lá comprar moedinha sei lá moedinha aleatória de um jogo aí os admins vão bloqueiam sua conta roubam o seu dinheiro então é complicado então vamos lá vamos começar a mostrar quais são essas 50 criptomoedas que essa empresa falou aqui então vamos lá galera vamos para as 50 para as 50 moedas que essa empresa aqui falou e aqui está o contrato também moeda amazon então vocês estão vendo aqui uma coisa vocês estão vendo uma coisa tubarões os golpistas eles vão pegam o nome de uma empresa respeitada como por exemplo a amazon aproveitam disso e dão um golpe eles se aproveitam de uma série round 6 famosa Netflix aí vão criar um nome com o mesmo nome da série e se aproveitam disso para dar golpe a segunda empresa Apocalipse Astrocoin Baby Launch Baby Squad BNB Rocket Convert CryptoGuard Creaticles Crypto Hero Dali Jipcoin Dogcoin Shiba Baby Dog estou zoando estou zoando mas poderia estar aqui né galera Deg Drop Token Equity Fy FIFA eles pegam o nome de um jogo Floki Man cara pegaram o nome de um cara de um personagem da série Vikings Floki Man Floki Play GitHub que é uma empresa que é um site muito respeitado de desenvolvimento de códigos e assim por diante tá não vou ficar lendo aqui não ó Trump UFC e tem até da Apple tem uma criptomoeda da Apple que é fake também tá Metasocer cara é bizarro bizarro tá então cara se vocês têm uma dessas moedas aqui galera vendam vendam isso aqui porque é golpe tá é tudo golpe notícia importantíssima tá notícia importantíssima quero saber de vocês aqui dessa lista tá qual o link dessa lista excelente vou colocar aí no chat tá vou colocar no chat aí o link dessa lista o link tá aqui ó o link tá aí no comentário tá Gabriel Costa perguntou que camisa bonita hein Gabriel Costa caraca caraca meu nobre camisa bonita hein será que agora com português será que ele vai fazer o time vingar será que agora acaba a bagunça mano tamo junto irmãozão ó o Guilherme Cap falou que não tem nenhuma cheat coin dessas aqui é isso aí pessoal se tiver vem venda tá se tiver cara venda logo essas cheat coins agora vamos falar de uma outra notícia que é a seguinte mulher compra apartamento por um milhão e trezentos mil em bitcoins então as criptomoedas cada vez mais estão virando meios de pagamento cara cada vez mais a gente vê pagamentos em bitcoin então vocês não queriam que o bitcoin e as criptomoedas se tornassem meio de pagamentos então tá aí cada vez mais a gente tá vendo compra e venda de imóveis com bitcoins criptomoedas uma coisa bem bacana uma mulher de origem peruana comprou um apartamento de luxo localizado em uma das áreas mais valorizadas da cidade de Tulum no México e fez o pagamento em bitcoin a mulher pagou 5,78 bitcoins pelo imóvel cerca de mais de um milhão de reais pá 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 cara que interessante só que é o seguinte eu nunca compraria nada com bitcoin nem com alguma criptomoeda que eu saiba que seja boa por que meus nobres? porque cara se eu comprei o bitcoin ou se eu comprei alguma criptomoeda interessante e eu sei que ela vai valorizar a longo prazo que ela vai multiplicar por 10 por 20 por 50 como é o caso do bitcoin cara pra que que eu vou querer me desfazer comprando alguma coisa com bitcoin vocês estão entendendo a minha linha de raciocínio? é por isso que o bitcoin ele é muito raro de ser utilizado como forma de pagamento ele é mais utilizado como forma de investimento reserva de valor porque cara todo mundo sabe que o bitcoin vai bater um milhão de dólares daqui a pouco pra que que a green vai pagar alguma coisa com bitcoin então é por isso que cara cada vez mais cada vez acaba sendo complicado a gente ver isso é muito difícil ver isso muito difícil agora só se o cara teve que trocar ele já tinha esse dinheiro teve que trocar e ele só conseguiu pagar com bitcoin aí tudo bem a pessoa não queria utilizar como forma de investimento tá agora vamos começar as análises aqui do bitcoin vamos falar aqui ó vai vender curso em bitcoin não hein cara pior que a hotmart nem aceita velho podia aceitar senão ia tá aceitando vamos ver aqui ó Felipe Assis aluno do treinamento trader creep expert vamos ver aqui Alexandre você conhece o projeto da bitcoin que é um projeto em Dubai cara não conheço não daqui a pouquinho eu posso estar olhando tá vamos lá vamos começar a analisar aqui o bitcoins galera bitcoin ele precisa tá protegendo em 50% de fibonacci ou em 61% de fibonacci porque ainda há uma esperança dele fazer uma onda 3 de Elliot que poderá levar o bitcoin lá pra 50 mil dólares fazendo um rompimento nesse canal de baixa fazendo ele chegar nesse patamar aqui saindo dessa tendência de baixa então quando o bitcoin não romper 61% de fibo ele poderá fazer essa movimentação de alta aqui então ó onda 1 onda 2 onda 3 onda 4 onda 5 onda 3 vem até aqui onda 1 até onda 4 até aqui onda 5 até a resistência sempre coloque o price action na frente tá então o que o bitcoin tá fazendo nesse momento até esse momento ele tá em movimentação de retração ele fez a primeira pernada aqui agora tá fazendo uma pernada corretiva só que enquanto ele tiver em cima de 61% de fibonacci que é 41.488 ele vai tá em uma região ok em uma região onde vai tá saudável pra começar uma onda 3 que poderá levar o bitcoin nesse patamar aqui de 50 mil dólares agora o bitcoin ele não pode perder essa região de 61% de fibonacci porque se ele perder já era essa projeção de Elliot e aí vamos ter que contar com fundo duplo fundo duplo que é essa movimentação aqui que poderá levar o bitcoin exatamente nessa projeção aqui exatamente nessa projeção bem próximo da onda 3 de Elliot só que o bitcoin ele vai ter que proteger em cima vai ter que proteger em cima desse micro suportezinho aqui vou colocar verde pra ficar bem bonitinho aqui beleza então bitcoin a gente tem duas projeções ou ele protege em 61% e começa a decolar ou ele perde em 61% e forma o fundo duplo ou no pior dos casos ele vai vir e buscar o fundo do canal porque o bitcoin nesse exato momento ele tá aqui em um canal de baixa inclusive essa análise aqui cara esse canal de baixa quem identificou foi um aluno nosso do Trader Crypto Expert que ele postou a análise dele e ele falou cara bitcoin isso aqui é um canal de baixa e eu achei bem interessante porque eu só tinha identificado SLTB aqui então por isso que esse networking que rola no Trader Crypto Expert acaba sendo bem interessante a gente como professor cara a gente aprende muito a todo instante não tem nada que te faz aprender mais do que ensinar do que esse networking com os alunos também então o bitcoin ele tá dentro de um canal de baixa e quando a gente começa a observar o price action a gente começa a estar identificando o seguinte cara só um fundo duplo ou só uma onda 3G que vai fazer o bitcoin sair dessa aqui tá e pro bitcoin sair dessa ele precisa romper o topo do canal de baixa e essa resistência dos 45.628 dólares tá ele realizando essa movimentação aqui ó de rompimento ele já vai vir direto buscar 51.885 dólares ocasionando ali novamente uma tendência de alta se caso rolar esse rompimento aqui beleza o rompimento dos 51.000 dólares 51.885 doletas meus nobres 51.885 dólares beleza agora uma coisa muito importante é o seguinte se vocês não tiverem uma carteira dirigir o longo prazo pra hold cara pelo menos o que que eu recomendo o que que eu faria eu já tô muito bem posicionado nas criptos mas cara velho uns 20% de uma entrada parcial em bons projetos mano bitcoin ele tá ó 40% abaixo do topo histórico e isso traz o que? as altcoins muito abaixo do topo histórico também então velho se você não tem uma carteira de longo prazo você tá deixando o dinheiro na mesa porque velho position trade hold também é uma estratégia pra ganhar dinheiro além do scalping né eu gosto de falar o seguinte você tem que ganhar dinheiro em longo prazo em hold e também encaixa rápido no day trade então velho nesse mercado em queda em bear market ele é tanto bom pra operar no day trade porque você consegue operar em short só que pensando em longo prazo você vai tá comprando em ativos desvalorizados e quando começar um ciclo de alta você vai tá muito bem posicionado porque você vai ter pego ativos bons muito desvalorizados bem derretidos porque quando começar a pernada de alta você vai ter uma grande valorização tá vai ter uma grande valorização o bitcoin agora ele tá em canalzeira de baixa vamos colocar agora no gráfico semanal nós vamos colocar no gráfico mensal deixa eu ver aqui uma coisa gráfico mensal vou colocar aqui uma retração de fibo vou colocar aqui uma retração de fibo no gráfico semanal pegando dessa pernada aqui até aqui ó bitcoin aqui tá complicado hein no gráfico semanal ele tá bem em cima de 61% de fibo meus caros perdendo 41 mil ele vai vir pra 37 e 800 perder 37 mil 800 ele vai vir pra 31 mil 217 aqui nessa região de suporte vai ser uma das minhas maiores baisones que eu vou fazer vou colocar aqui um dinheiro bem interessante vou colocar velho quase um milhão de reais aqui ó em ativos diversificados se o bitcoin cair pra 31 mil tá porque quando o mercado cai você tem que aproveitar esses momentos tá aí no day trade a gente segue operando em short lá na binance futures tá vocês tem que aprender a operar na binance futures vamos colocar aqui no gráfico diário gráfico diário ontem fechou bais zobeiros volume segue dando uma diminuidazinha no gráfico diário vamos colocar aqui no gráfico menores vamos ver o que tá acontecendo gráfico de 5 minutos vamos colocar aqui ó gráfico de 5 minutos parece uma espécie de bandeirazinha de baixa bandeirazinha de baixa a gente pega esse padrão aqui e coloca aqui embaixo projeção em 40.991 é a galerinha o mercado ele tá bem capenga mas faz parte do ciclo do criptomercado é nessas horas que 99% dos youtubers desistem de fazer vídeo desistem de atualizar vocês mas como eu já sou experiente já faço vídeo desde 2018 cara eu já sou casca grossa então já tô acostumado pra mim mercado caindo eu não tô nem aí porque eu consigo ganhar muito dinheiro e todo mundo que é aluno consegue ganhar muito dinheiro também tá acho que o bitcoin vai testar os 38 mil dólares cara eu também tô achando muito isso aí também tô achando muito isso aí por causa do seguinte deixa eu colocar deixa eu colocar de volta aqui o canalzinho de baixa tá tem uma LTA que é essa aqui deixa eu tentar achar eu acho que é essa aqui ó é essa aqui mesmo essa LTA que vem desde o começo do começo do convideiro essa LTA o fundo é bem aqui ó em 38 mil dólares ó tá vendo o Márcio Márcio Araújo foi bem pontual eu já vinha falando isso alguns dias também mas tem uma LTA que vem desde o fundão aqui ó desde abril de 2020 e ela coincide bem em 38 mil dólares e além disso faz uma confluência no suporte de 37 mil 770 então essa região é uma região bem poderosa de price action tá galera é o seguinte temos 193 pessoas ao vivo e apenas 71 likes vamos vamos esmagar o botãozinho do like porque quanto mais likes a live tem pra mais gente vai entregando e mais interessante vai ficando aqui a live tá isso é muito importante galerinha que tá chegando agora se inscrevam no canal se inscrevam no canal compartilhem essa live coloquem aí as suas dúvidas ó temos 102 likes vamos lá galera vamos dar mais uma esmagadinha no like Gabriel Costa flamenguista conhece a PERL tokenização de carbono pode ver saudações rubro-negras já tem o token do mendão nas sócios cara eu tô pra ver os benefícios se vale a pena eu vou pegar vamos ver aqui a criptomoeda PERL vamos lá a criptomoeda PERL tokenização de carbono vamos ver aqui ó cara que interessante hein o PERL está se concentrando nessas araxás carbono estamos tokenizando o crédito de carbono e os usuários podem compensar as emissões participar do crescimento interessante vamos ver o site aqui ó 32 milhões de market cap é um market cap relativamente baixo vamos ver aqui se tem o DeFi dela aqui ó stake vamos ver se dá pra pegar aqui o pagamento ela tem DeFi também né eu quero ver quanto que tá pagando esses stakes aqui o que eu gostei de uma coisa o Gabriel foi o seguinte ela mexe com DeFi ó recompensas descentralizadas DeFi isso aqui é interessante porque essas criptomoedas do DeFi como eu gosto de falar elas são uma máquina de encher nossos cofres então ó não tá carregando aqui ah ele tá falando ele tá pedindo pra eu conectar minha carteira pra aparecer isso aqui eu não gostei não tá mas já tá falando que tem 1 milhão 600 1 milhão 667 mil deixa eu ver se é 1 bilhão ou não vamos ver aqui ó 10 milhões 10 milhões tem muito pouco TVL tem muito pouco TVL tá não tá aparecendo aqui as piscinas isso aqui eu não gostei muito porque é meio que funciona dessa maneira é meio que ela tá querendo dizer o seguinte cara você tem que conectar a sua carteira pra gente mostrar como é que funciona isso aqui isso aqui eu não gostei não tá mas eu achei a ideia do projeto bem interessante só que aquilo será que vai pra frente mesmo né será que vai pra frente mesmo a gente vai ter que ver isso aqui tá mas a ideia é bem interessante só que velho tem coisa melhor pagando em renda passiva tá eu gostei que pelo menos ela faz um staking eu queria ver o time por trás desse projeto aqui deixa eu ver se eu consigo tá achando aqui no FAQ é aqui no FAQ eu não consegui tá achando o time por trás se você não sabe o time quem é o time por trás fica muito complicado tá fica muito complicado mas é aquilo diversificação se tu for pegar pega um pouquinho mas eu gostaria de ver pelo menos o time por trás e o site não entregou ainda né não entregou ainda então depois a gente continua analisando mais vamos ver aqui algum aluno do TCE ó ó o Bruno Monaro aluno do Expert do Trader do Expert passando pra agradecer os ensinamentos já foram 150% em 28 dias valeu Bruno Monaro tamo junto irmãozão vai pra cima dobrou capital em menos de um mês isso é liberdade financeira tamo junto cara vamos ver aqui Rafael Dias Bitcoin semanal e diário triângulo ascendente 4 e 1 hora triângulo ascendente positividade no Bitcoin é a gente a gente já falou aqui no canal o Rafael Dias desse triângulo ascendente aqui né desse possível triângulo ascendente não é esse aqui que você tá falando o Rafael eu acho que é esse triângulo que você tá falando né existe essa possibilidade ainda tá isso aqui ninguém tá falando pra vocês se eu não me engano foi um seguidor que me mostrou essa análise então se vocês querem ver o Bitcoin batendo 100 mil dólares esse ano essa é uma das análises tá essa é uma das análises porque a projeção do triângulo ascendente desse aqui tá aqui em 106 mil dólares tá só que não pode perder esse fundinho aqui não ó não pode perder esse fundinho aqui não vamos ver aqui mais pra frente ó mais perto aqui ele tá aqui na corda bamba pode até fazer isso aqui ó dá uma enganada e depois voltar a subir só que se perder o suporte de 38 mil 481 já era tá já era ele já vai vir pra cá ó já vai vir pra 30 pra 30 mil 422 então essa é uma análise que eu não descarto parabéns pra quem descobriu tá e faz todo sentido faz todo sentido e é de verdade sim tá é isso aí Ayrton falou tudo vamos ver aqui é Death Cross ó o Sky teve uma observação bem interessante bem interessante que foi o seguinte Death Cross de novo Death Cross pra quem não sabe é o cruzamento da média móvel de 50 de cima pra baixo sobre a média móvel de 200 no gráfico diário então é basicamente dessa forma aqui ó quando rola o cruzamento da média móvel de 50 da média móvel de 200 cara às vezes rola um derretimento às vezes não e tá acontecendo bem hoje né ao vivo enquanto tô gravando essa live aqui só que velho uma coisa está na frente em termos de superioridade é em termos de validez na análise gráfica na análise técnica que é o que primeiro price action depois indicadores então por mais que esteja rolando o cruzamento da morte cara não é sempre que esse indicador tem 100% de congruência por exemplo aqui ó olha só o bitcoin teve o cruzamento da morte a death cross exatamente aqui e olha só aconteceu ó bitcoin ele continua lateralizando e depois começou a subir então se esse movimento continuar se repetir ó desse último dessa última death cross o bitcoin ele vai fazer o seguinte ó ele vai lateralizar vai fazer um falso rompimento de novo aqui pra depois ele voltar a subir e a gente pode ver que geralmente em alguns suportes no bitcoin acontece muitos falsos rompimentos olha esse suporte aqui ó um dois três quatro três falsos rompimentos né e logo depois bitcoin voltou a subir sendo que um pouco antes rolou a death cross né se a gente começar a puxar um pouquinho pra trás a gente pode ver que ó teve uma death cross aqui com o bitcoin subindo é teve o bitcoin aqui também ó mais uma death cross e lateralizou então cara death cross no bitcoin vamos ver aqui ó ó aqui teve uma death cross e de fato sim começou a derreter só que ele dá só que a death cross dá o sinal muito atrasado tá então no bitcoin esse indicador não serve pra porra nenhuma death cross o que a gente pode tá observando pra gente ver a tendência quando rola death cross a gente vê que tá em uma tendência bem forte de baixa tá bem forte de baixa vamos ver aqui a galera tá se matando aqui ó o menguinho vai apanhar igual o porco na horta esse ano de novo o andré valeriano falou aí o gabriel costa falou sonha sonha andré vamos ver aqui ó é Carlos Henrique aluno do Trader CapExpert com toda essa inflação acumulada no mercado tradicional você acha possível o bitcoin realmente se provar como reserva de valor cara com certeza cada vez mais com essa inflação o bitcoin ele tá sendo enxergado diante dos grandes players diante dos grandes investidores como uma diversificação em um novo investimento de reserva de valor tá só que reserva de valor funciona em longo prazo tá dessa forma aqui deixa eu colocar no gráfico da BLX vamos colocar aqui no gráfico da BLX eu adoro esse gráfico aqui porque a gente consegue tá vendo o bitcoin desde que ele era um feto desde que ele tava dentro do saco do Satoshi Nakamoto olha só bitcoin a gente pode ver que ele valia um centavo de dólar então isso que é uma reserva de valor uma valorização controlada em longo prazo valorização controlada em longo prazo é isso que o ouro e o bitcoin faz só que o ouro ele tá cada vez mais podre né como é que é o ouro aqui aqui ó é o chão né vamos ver aqui ó olha como é que tá o ouro o ouro desde o ouro desde 2011 que ele segue lateralizando ó o ouro ficou 10 anos sem sair do lugar e olha o que o bitcoin fez em 10 anos então acaba sendo complicado né stream age Alexandre queria tirar uma dúvida com você qual a melhor corretora pra renda passiva em dólar com uma boa rentabilidade ao ano pra não sofrer com inflação e paus cara pancake swap tem stablecoins crcrypto.com na vvs finance tem stablecoins que mais spirit swap tem stablecoins agora a melhor plataforma pra gerar renda passiva em dólar velho vem pro treinamento milionário com dify o link tá na descrição que você vai aprender meu caro Felipe Daniel o que você acha da moeda gala cara a criptomoeda gala ela é uma plataforma de jogos e um dos seus fundadores é um cara com extrema experiência em desenvolvimento de jogos então é um cara extremamente bem sucedido que quando começar a nova onda de valorização no mercado a gala vai estar valorizando e entregando bons lucros tá entregando bons lucros é bom dia professor quando uma cripto perde a primeira LTA eu devo vender a moeda em um gráfico de uma hora cara pensa pensa no seguinte tenta achar a primeira LTA no gráfico diário então por exemplo aqui no bitcoin a gente pode ver que tinha uma primeira LTA olha só você não precisa colocar nem média móvel nenhuma olha só deixa eu apagar esse gráfico aqui ó pra gente responder a dúvida do Franklin aluno do Trader Keep Expert olha só Franklin tínhamos uma LTA no bitcoin que era essa aqui ó olha só tínhamos essa primeira LTA o bitcoin ele tava em cima dessa movimentação ó aí perdeu a LTA começou a derreter então você pode sempre fazer isso é uma boa estratégia pra hold você vai surfando a valorização do ativo aí quando perde a primeira LTA você vai e vende cara eu fiz isso com a Fenton eu fiz isso com vários ativos que eu tenho de hold e deu muito certo e eu tô começando a comprar tudo mais agora embaixo tá edgar de ladeira aluno do trader cripto expert como saber se uma moeda tem DeFi cara clica no site dela começa a estudar sobre o projeto fala se tem alguma coisa sobre finanças descentralizadas vê se você consegue tá gerando renda passiva nesse projeto na blockchain desse projeto porque se tiver ela é DeFi você tem que vir no CoinMarketCap por exemplo a Fenton a criptomo é da Fenton que eu vi gente aí falando que é pimentinha não é pimentinha porra nenhuma é uma blue chip já cara você vem aqui pesquisa DeFi entra no site dela aí depois você vem aqui ó no DeFi Lama clica aqui em Fenton e você vai ver os protocolos dela que você consegue gerar renda passiva inclusive esse site aqui DeFi Lama é um dos principais sites para você estudar e pesquisar projetos plataformas e blockchains de DeFi tá vamos dar uma olhadinha aqui na criptomoeda Warena criptomoeda Warena é um jogo da blockchain da Solana tá dando uma boa reagida aqui ó após o derretimento saiu de 9 de 0,93 foi lá ó 0,93 foi pra 1,45 quase 100% de lucro ela é uma criptomoeda de jogo NFT eu acho que pode vingar muito já até falei né já falei aqui no canal tá já falei aqui no canal acabei de lembrar que eu tenho esse token aqui eu tenho esse token pra jogo já fiz uma live também e é uma criptomoeda que ela vai fazer uma conexão de metaverso com Axie Infinity se não me engano é alguma coisa aqui no site que eu consegui ver deixa eu ver aqui ó deixa eu ver assim ó crosschain metaverso velho isso aqui vai ser foda isso aqui vai ser foda vai ser uma conexão de metaversos em jogos né pessoal uma coisa que eu tô vendo uma coisa que eu tô observando nessas criptomoedas de jogos cara é o seguinte estão todas desvalorizadas estão todas derretendo e tem muito projeto bom a preço de banana que quando o mercado voltar essas moedas vão ter uma boa valorização deixa eu ver aqui ó Axie Infinity cara ela tinha uma conexão com Axie Infinity velho agora eu esqueci agora eu não sei onde é que tá beleza mas eu já falei desse jogo aqui trailer trailer não mostrou nada mano mas esse jogo aqui eu tô bem confiante porque ele tem uma pegada meio de free fire de free fire então cara eu tô bem confiante nesse token aqui 9 milhões de market cap market cap bem baixo e eu acho que pode vingar sim tá bom meu nobre eu acho que pode vingar sim vamos ver aqui mais uma perguntinha o bitcoin ainda não se provou como reserva de valor pelo simples fato de acompanhar a bolsa cara eu discordo porque o próprio ouro derreteu junto com a bolsa então se você for seguir com esse raciocínio cara não tem fundamento o ouro derreteu pra caramba durante o bear market do covid então fica complicado Maurício Araújo aonde eu posso comprar essa criptomoeda o orena cara você pode comprar lá na pancake swap tá cardano pode andar em 2022 o Ramon Diniz perguntou cara cardano vamos ver o gráfico aqui da criptomoeda ADA vamos ver aqui cardano criptomoeda cardano a cardano como é que quando que ela vai conseguir começar a explodir novamente primeiro passo é o bitcoin começar a retornar a movimentação de alta porque enquanto o bitcoin não voltar em tendência de alta a maioria das criptos vão continuar caindo só que isso é bom também porque você consegue ganhar dinheiro na baixa do criptomo mercado só que a cardano além de depender do bitcoin pra voltar a subir ela depende de começar a entregar os seus projetos porque até agora velho só tem uma coisa rodando na blockchain da cardano que é esse projeto aqui ó e mesmo assim tá muito bugado eu já pesquisei eu já pesquisei já esse projeto aqui ó cardano esse protocolo aqui da moesli swap que eu fui entrar no site não tem quase nada bem paia tá e é o único protocolo que tá rodando e que só tem 1 milhão e 800 de tvl que é uma das principais métricas no defy que é o valor total trancado é o quanto de dinheiro tem no defy de um protocolo tá então a cardano cara tá muito beta ainda tem muita coisa pra entregar até o momento é só marketing tá tem muito potencial só que velho a comunidade já tá cansada porque velho é muito marketing pra pouca entrega só que a única esperança da cardano é em 2022 ela começar a acelerar nas entregas aí sim ela poderá tá voltando tá só que o que me chama atenção cara é isso né ela vai ter que ter um diferencial ela vai ter que ter um diferencial porque se ela entregar o que as outras blockchains já estão entregando que é uma plataforma de lending várias corretoras DEX pra você fazer farming é uma plataforma pra você ter é pra você investir em ativos sintéticos a cardano vai tá fazendo mais do mesmo então ela vai ter que inovar nos seus protocolos tá porque velho a concorrência tá matando vários protocolos que chegaram depois várias criptomoedas que chegaram depois já estão entregando muito mais que a cardano como por exemplo a Solana a Valanche o Luna Fenton e muito e muito mais tá e muito e muito mais Antônio Carlos Lobo bom dia sou aluno do Expert tamo junto tamo junto Antônio é possível que estamos em um grande canal desde o nascimento do Bitcoin as maiores extensos cortes batem no meio do canal cara excelente pergunta vamos matar essa charada aqui tá se eu não me engano eu já fiz essa análise aqui também se eu não me engano eu já fiz essa análise aqui também do grande canalzão de alta né monobre olha só aqui ó exatamente aqui exatamente desse jeito aí ele falou que as maiores resistências e suportes batem no meio do canal ó tem uma aqui aqui tem uma também ó aqui tem uma também caralho mané não é não é à toa que é o nosso né puta que pariu mano perfeita essa análise perfeito esse comentário Antônio acertou em tudo que o Bitcoin tá em um canal de alta de longo prazo né cara essa aqui é a tendência macro da década só que cara pra você ganhar dinheiro você pode utilizar dela só que em curto prazo pode ser uma faca de dois gumes porque se porque você pode pensar o seguinte pô Bitcoin na tendência da década tá em tendência de alta isso mostra o que isso mostra uma grande adesão só que na tendência de meses né dos últimos meses pode estar em tendência de baixa e você pode estar ali dentro e os seus investimentos podem estar derretendo nisso então essa é uma tendência de holding de longo longo prazo tá e quanto mais próximo do fundo do canal você estiver pegando o Bitcoin maior vai ser melhor vai ser o seu risco retorno tá melhor vai ser o seu risco de retorno excelente comentário Antônio tamo junto é vamos ver aqui mais uma mais um comentário de um aluno TCE vamos ver aqui já tô respondi tudo já né já respondi tudo já não tem nenhum super chat ainda não dois alunos perguntaram dois alunos não é Carla Campos perguntou da Evocardano Evoc por que que estão pedindo da Evocardano mano Evocardano Evoc vamos ver aqui então Evocardano só que é é projeto da blockchain da da Binance da Binance Smart Chain vamos ver aqui sobre esse projeto ah não é Cardano não mano ah é é Cardano sim ah mas o próprio projeto é destinado a rede Cardano caraca velho olha isso aqui a rede da Cardano ela atrasa tanto que um projeto que tem o intuito de ajudar a Cardano foi feita em outra blockchain se a Cardano fosse boa mesmo esse projeto da Evocardano era pra ter sido criado dentro da blockchain da Cardano mas enfim vamos lá ah entendi então ela é um projeto pra ajudar a Cardano pra negociação dos projetos de Gify interessante hein vamos ver aqui ó explodiu pra caramba hein decolou bem e eu vou Cardano vamos ver o projeto aqui isso aqui não quis dizer nada muito genérico esse texto caralho entendi hein deixa eu ver uma coisa deixa eu ver uma coisa aqui cara gostei muito gostei bastante tá pode ter mais uma valorização porque pelo que entendi aqui ela quer ser uma pancake swap só que da Cardano gostei bastante tá o único problema aqui a única pegadinha é ela ficar disponível em várias fazendas diferentes em vários protocolos em vários blockchains diferentes em várias fazendas também se tornando um token inflacionável aonde que em longo prazo a tendência vai ser desvalorizar só que velho vai ser um game changing pra Cardano porque ela vai precisar ter corretores descentralizadas pra ter mais robustez na sua rede tá galerinha chegamos no final da nossa live o bate papo foi irado uma hora e dois de live tempo a gente tirar bastante dúvida aqui atualizar sobre bastante coisa e vamos dar uma surra nos fakes e nos pirateiros se vocês acharem pirateiros e fakes falem comigo no meu privado e se lembrem sempre a gente no instagram a minha empresa a minha equipe no instagram ela não faz uma abordagem no direct ativa ou seja ela não vai falando com vocês no privado aleatoriamente se vocês virem isso saiba que é fake é golpe o que a gente faz a gente só fala com vocês se vocês vierem falar com a gente e o nosso perfil oficial no instagram é alixandrebanktrader tem 57 mil seguidores tá vocês conseguem estar descobrindo facilmente qual que é original ou não isso é fácil tá então pessoal tamo junto forte abraço vamos pra cima do mercado até breve e o link vai estar aqui embaixo do treinamento de trader starter se matricule aqui embaixo pra vocês aprenderem a ganhar dinheiro na baixa galera tamo junto forte abraço tchau tchau